Já sei que tu não gosta de cair aqui, né, mano? Pulei só porque você falou. Eu não tô gostando de cair escola, até, que tá caindo poucas pessoas. Tá caindo muita gente em prédio. Tá estranho a escola. Eu tô gostando de cair prédio, matar os prédios e depois... Aqui, ó, eu tô gostando de cair aqui, às vezes, também. Tá gostando de cair ali? Ou não? Boat hard, aham. Eu só não gosto de cair aqui porque eu sempre fico sem arma, sem cura. E só morro pros caras que ficam parados no pixel aqui. Sempre, sempre, sempre. Tem bastante cara, velho. Nossa senhora, velho. Tem muito cara. Tem arma ali, ó. Tá no meu pinguejo, eu já tenho no galpão. Tá bem? Tô bem, tô bem. Tá no galpão, tu? Aham. Dei um x4 pra tu. Tô pegando uma ace aqui. Dei um tiro no cara chegando no galpão da frente. Não achei a automática ainda, velho. Tinha um cara que tava caindo contigo, mas não. Ué, eu tinha visto uma automática por aqui em cima, Neto. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Tô aqui, ó. Vou jogar forte nele aqui. Vamos. Tô andando contigo. Deixei uma cura pra trás porque eu não tinha cura. Tinha a transformação da esquerda. Ligue aqui, ó. Vamos puxar aqui dentro. Tem cara aqui dentro. Tô aqui, tô contigo. Tô contigo, tô abrindo a direita. Se eu ver ele, eu te aviso. Eu acho que ele tá depois do galpão na esquerda. Parece que ele tá fora. Vai ter os dois aqui. Tô indo contigo. Tem cara contendo da frente, Teclão. Tomei tiro lá do outro lado do Jorjão. Tô marcado, tem um cara, Teclão. Tô puxando ele. Acho que ele foi pra cá, meu marcado, é. Já me escutou ele. Tá aqui atrás. Ah, vai tomar no cu, Neto. Tá correndo fogo o cara aqui. Do lado do Jorjão também, mas como é que ele não caga em mim? Correu pro galpão, velho. Tá com 900 balas de AK? Tô 40 a 20. Dropa um pouco aqui, ó. Tô 30 a 35. Cheguei aqui no galpão. Esquerda ou direita? Não, matei aqui, matei aqui. Ele caiu direto. Abri full direitinho aqui. Outro do, outro do lá no galpão que a gente tava. Tirei a cara, tô curando. Tô achando que ele pode ter jogado pra cá, porque ele me rofou. Vou ter jogado pro meio dos contêineros. Eu acho que não, Neto, porque tinha um time na direita, bota fé. Vou passar full direita aqui, Neto, pra ver o loot que eu matei, tá? Tá ali no final, me mirando. Oi? Ah, não, a moto. A moto parou e me mirou, juro pra tu, velho. Aham. Esmocou? Não, ele esmocou lá do galpão pra frente. Eu vi a smoke saindo. Qual galpão? Da direita lá? Ele fez a smoke de lá. É onde ele tava sempre. Ele fez a smoke do amarelo pra frente. Fiz o contêinerinho aqui, ó. Eu não tenho certeza. Peguei, peguei. Boa. Vou pegar o topo do morro aqui já, Texão. Pô, vê esse drop aqui, olha pra trás. Acho que vai... Nossa, esse drop aí, tá? Acho que não dropou pra trás não, Netinho. Ainda não. Tá, fingiu. Caiu, 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 caiu. Fica aí, fica aí mirando nos caras. Eu vou lá rapidinho, então. Ó lá. Ah, não, na real não. Porque depois você não tem carro, você vai morrer. Vamos juntos. Ou você quer ficar mirado aí? Vamos matar esses caras aqui primeiro, pra gente pegar o drop. Tá bom, você mata, eu pego lá. Ah, não, vamos junto, pô, aqui. Ah, agora eu já fui. Já fui onde você quer ficar. Cada um teve sua prioridade. Eu te chamei, você não quis vir. Cara, pare de ser Zé Dropinho, véi. Tem um carro aqui pra tu depois, se eu morrer, ó. É muito Zé Dropinho, pô. Sou mesmo? Eu não sou mais Zé Dropinho, me curei. Eu tenho aqui já. Deixar pingado que eu já tô indo f***. Do triplex? Aham. Tá. Mas tem cara na direita aqui também, ó. Noquei também, já foi amigo dele. Ah, Dragon 9, né? Arma de lixo. Tem mais um ali, ó. Meu marcado. Já o cara tirou. Meu marcado tem cara. Meu marcado tem um. Correu pra trás, ele correu pra trás. Ele pode querer atravessar, tá? Ele tá. Vou subir no telhado aqui, tá? Tá. Ou ele já saiu pro... Foi pro banheiro. Não, ok? Segundo andar. Tem mais um. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Também tá aqui. Eu tô indo contigo, espera um pouquinho. Eu tenho um BZ pra fazer no banheiro. Ele vai querer curar. Aham, só espera um pouco. Eu vou fazer a BZ no banheiro. Eu tenho duas. Só não... Boa, só ganha tempo. Vou morrer agora. Vai esperar. Vai esperar. Aí eu fui humilde, tá? Não. Eu queria só saúde. Eu fui... Não, eu dei capa nele. Tirei a cara. O bicho morreu na BZ. Mas engraçado, nada. A BZ só encostou nele. Tá aqui. Foi um... É. Eu fiz a BZ, ela começou a estourar. Ele já morreu. Ele tá bom de vida. Tu também tá tarado no silenciador, em DMR? Agora eu não jogo a gente. Tô, velho. Tô, tô. É roubado, né, velho? É chatão. Qualquer arma... Marcado, 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 marcado tem. Uma. Outro. Três, velho. Já foi, já foi. Outro na esquerda lá, ó. Na esquerda em cima. Vou vetar pra tu. Fica... Fica mirado. Ó, vai abrir. Vou pegar o morro. E vou ficar na pedra. Ele vai aparecer em cima de mim e você mata. Ah, não. Ele quer pegar o chip do amigo. Tô esperando, pode vir. Tô esperando, não. Tô esperando. Vou puxar sozinho, não. Nada na direita. Vou dar grau lá na frente. Peguei, João. Nice. Essa arma é ridícula, velho. Ela é. O bicho que... Correndo lá, ó. Subi no morro. E outro cara lá em cima. Não vou atirar ainda. Se pá... Eu paro embaixo dele? Vou parar na direita aqui do morro, tá? Já amassei ele. Eu vou atropelar essa porra. Meu Deus, Neto. Calma, relaxa. Tá tudo sob controle. Tá indo em você. Tá indo em você. Tudo bem, tudo bem. Tá safe aí? Aí, ó. Fudeu, fudeu, fudeu. Morri. Pega o carro, pega o carro. Calma, não. Calma, relaxa, relaxa. Não tem como. Não tem como. Dois do me atirando. Tentei irmocar, velho. Não é, é pra me ter parado ali, velho. Acho que sim. Era mais adulto que podia. Eu confio no... Eu confio em você. Minhas balas de mini acabou no meio do Drive-By. Nossa. Ah, já tava ali, né? Falei, vambora, né? Cara, tá melhor que eu aqui, Tech. Não tem como. Tô vem comigo. Tô vem comigo. Tô lá no meio do jogo. O cara é contigo atrás, tu. Cuidado. Eu já fui pro caralho. Cuidei, tá puxando aqui no meio. Não, tô puxando. Não, tô brigando. Tô indo lá. Dois caras, dois caras. Pega de lado aí. Vou tá pra fora aqui, ó. Mandar a volta em tu. Tô marcado. Eu preciso... Quietinho, quietinho. Eu preciso heal. Por favor. Gostou? No inglês? Eu preciso heal. Tá, tá bom. Tá certo. Eu preciso heal. M4. Eu quero M4. Eu quero M4. Eu quero M4 aqui. Comigo aqui, comigo aqui. Comigo aqui. Toma algo nessa M4? O que você tá jogando? Eu tô ali, ó. Eu quero... Calma, hein. Lá atrás do contêiner lá. Ai, morri. Não, voltei. Sem mão do contêiner. Lava aqui, ó. Tem um comigo. Colado. Um de vida. Um tiro. E o outro lá atrás. Meu Deus, velho. Filho de uma puta. Cego. Cego. E ainda é dois times diferentes nessa merda. Pois é, velho. Então, mano. Tu bugou também, né? I go to next? Não, não, não. Não next. Não next? Ok. Tu matou todos. E eu vou no Gulag. E eu matou todos no Gulag. E nós ganhamos o jogo. Aqui acabou. Aqui acabou meu entendimento em inglês. Acabou? Não entendo nada? Ah, entendi, né? Entendi que é pra matar todo mundo aqui. Que não vai ter Gulag. E a gente vai fazer uma play. Perfeito. Tá vendo aí a evolução do pai do inglês? Uma semana. Sim, sim. Você quer falar inglês nesse stream? Nesse stream live? É... Sim, sim. A porta está aberta. A boca. A boca está aberta. E você? No lugar, no lugar. E você? No segundo lugar, no segundo lugar, no segundo lugar. Ok, ok. Acabou de você? Sim, está lá. Uma mais. Uma mais. Niiiice. Tem que ter alguma coisa? Entendi. Estava no segundo andar? Não é isso? Sim. Tem telhado na casa da frente. Você vai morrer de cima. No. Escada. Em cima. Que azar. Voltou para a escada. Está com o meu ship? Não, pego o lag. Ah, é verdade. Papo reto, acho que tu give essa treta aí, tá? Só por causa do que é um doente de 12. Duro. O que eu gosto de fazer nessa distância é, tipo, dar um tiro, tira a cara, dar a cara e dar outro tiro. Sem colete, bebê. Relaxa. Pessoal na cara. Abriu? Eu vi, eu vi. Obrigado. Tinha que ser do Clutthug, né? Esses horríveis. Os doerinho de 12 era eles? Será que era ele? 27 mil vai para quantos? Vamos ver. 30 pelo menos. Eita, eu ia mais claro. Bata o moleque aí. Ô, Tec, eu já aprendi como pedir uma mesa para duas pessoas, Tec. É, opa. I Table for Two. Gostou? É, não é I Table for Two. I Table for Two. Então, I Table for Two. Não, não. Você falou I Table aí. I Table for Two. E uma pizza grande. I Large Pizza. I Large Pizza. I Large Pizza. É, gostou? Quando a gente for sair comer para comer junto na gringa, eu vou pedir uma pizza. para o nome dele. Aí, eu vou pedir a conta para tu. Vou pedir a conta para tu. I Check, please. I Check. Você tem que parar de colocar ai nas coisas. É ai, né? É ai, né? Então, você tem que parar. Não, não. É, então. Não precisa colocar ai em tudo. Vai cair e errar. Ai, eu dei três tiros de dragão cara, véi. Muita treta no meu marcado. Dragão é um henzinho. Posso seguir o cara aqui, Neto? Não, não cai no meu marcado. Tem muita treta. Confia em mim. Confio, confio. Cara, tem uns caras que parecem vindo paraquedas aqui também, tá? Vou passar a visão aérea para vocês. Estou vendo aqui, nesse morro. Exatamente no meu pingado, dois caídos. Boa. Está um sacoadinho. Aqui, aqui, ó. Tempo real, tempo real. No meu amarelo, exatamente na frente. Indo para o outro lado do morro. Está fazendo tanto aqui, eu vou. Tá, é amigo dele. Ele está aqui, Neto. Pode puxar. Está exatamente no meu pingue. Tempo real. Vai cair em cima dele? Vem de carro aqui. Vem de carro aqui. Aqui eu vou ficar gritando. Ai, meu Deus do céu, cuidado! Ataque soviético. Não finaliza, hein, Gui. Ok. Caralho, o Gui queria me finalizar, cara. Você é um nojento. Já foi mais humilde, senhor Gui, ô louco. Nada, MG3, nada. Opa, aqui é a W, aqui, ó. Quanto vindo? Deitei, spray. Aqui eu estou só pelo highlight, aqui, ó. Cara, eu estou chegando lá. Caralho, eu vou marcado, eu acho, vai atirando. Vamos lá nessa treta? Talvez a gente toque o costa aqui, tá? É ali o dry fly? Desligou, desligou. Desligou o caralho. Uma coisa. Pra da árvore. Peguei. Também tiro o costa. Pega pra frente. Se smoga aqui, se smoga aqui. Eu preciso. Ele matou um cara na direita? Acho que matou. Olha essa bala aqui, ó. Ah, errei. Descendo aqui, Tech. Meu marcado, tá? Vindo pra cá, ó. Viu que ele está safe, esse maluquinho aí, Techzão. Não, ele acha que está safe, né? Ô, louquinho meu. Dois caras. Vinha pra minha pedra, exatamente? Meu marcado. Um devido ao outro. Tem visão? Não. Então, matei na guy. Morreu já. O quê? Abriu pro meu lado. Tomou, caiu. É revive, revive. Mata aí, matei. Tá usando revive, tá usando revive aí. Mata ele. Vou matar, vou matar. 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 Você falou pra matar, você não falou quando, pô. Ah, vagabundo. Ah, já era o carro aqui, já era. Já era? Então, vem na combizinha, compadre. Vou roubar um aqui, olha. Uh, que delícia, verão. Então, vem. Ó, já pegou. Se não vier, vai ficar. Se não vier, vai ficar. Não, 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 não. Na moral, não, não. Na moral, na moral, na moral, na moral. Na moral, Tech Nosh. Tech Nosh, eu vou aí em Santos, pô. Desse jeito aqui, pô. Tá, tá. Vou ficar com fuga contigo, pô. Ele é uma bundada, você gosta? Vai, drive, vai. Drive, vai, Neto. Ai, pedra! Eu tava com o birico na mão e o meu braço ficou na frente da pedra. Aqui eu virei highlight. Morreu pra quem, pô? Esse cara aí tá morto. Vou parar no morro dos caras ali, a gente vai matar tanto aqueles dois quanto esses dois aí, ó. O cara, no meio do aberto. Meu drive, vai, não dá drive, vai. Foi. Deus da direita. Morreu tudo. Ah, lá eu não fiz no morro. Dois caras. Do que eu da esquerda. Andou na hora. Dropa kit, dropa kit, dropa kit, dropa kit. Dropei, 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 dropei. Fila do carro, atrás do carro, atrás do carro. Já puxaram, morrer, já puxaram, morrer. Eu tô na merda, hein, véi. Não dá nada. Tá comigo? Hum, agora eu explodir na cara deles. Onde é? Marca aí que eu falei que nada. Exatamente, depois do meu ping. Achou comigo, clope. Eu sei se foi. Eu tenho bang, eu tenho bang. Tem bang? Eu não. Vou pegar longe desse cara. Esmira pra mim. Banguei. Tô bangando mais, tô bangando mais. Banguei. Abriu pra mim, abriu pra mim. Eu ia me matar. I like, please. Em ter vídeo, bro. Ok. GG. Em vídeo, bro. Oh my God. Falei pra tuta que eu já era dia de win, pô. Tchau. Tchau.